Amigo, eu quero falar com você Me ajude a encontrar o meu amor Ela foi embora e me deixou E eu não vivo mais sem essa mulher Amigo, eu sou um homem apaixonado Pois quem ama de verdade sofre pelo seu amor Garçom, me traga logo uma cerveja Queijo eu bebo nessa mesa Até o meu amor chegar Minha querida Eu sei que você vai voltar pra mim Eu sei que você não me esqueceu Sei que você ainda gosta de mim Minha querida Eu vivo só pensando em você Eu falo com toda sinceridade Você é a mulher que eu mais amei Amigo, eu quero falar com você Me ajude a encontrar o meu amor Ela foi embora e me deixou E eu não vivo mais sem essa mulher Amigo, eu sou um homem apaixonado Pois quem ama de verdade sofre pelo seu amor Garçom, me traga logo uma cerveja Queijo eu bebo nessa mesa Até o meu amor chegar Minha querida Minha querida Eu sei que você vai voltar pra mim Eu sei que você não me esqueceu Sei que você ainda gosta de mim Minha querida Eu vivo só pensando em você Eu falo com toda sinceridade Você é a mulher que eu mais amei Minha querida Eu sei que você não me esqueceu Minha querida Eu sei que você vai voltar pra mim Eu sei que você não me esqueceu Minha querida Eu sei que você não me esqueceu Sei que você ainda gosta de mim Minha querida Eu vivo só pensando em você Eu falo com toda sinceridade Você é a mulher que eu mais amei Joãozinho Costa e Elane Silva A doce batida Amor, volte pra mim Eu preciso de você Esqueça de tudo que aconteceu Tudo vai mudar Você vai vir Amor, estou aqui Por você a esperar Volte e vem me fazer feliz Quero te dizer Eu amo você Sei que ainda você vai voltar Pra mim E eu vou poder fazer Você feliz Nunca mais eu vou fazer Você sofrer Vou te amar como jamais Ninguém amou Amor Amor Peço perdão Me arrependo Porque fiz Se a vida Agora me faz sofrer Hoje eu descobri Eu amo você 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 É danadinha e safadinha, mas ela sabe conquistar uma paixão É gostosinha e bonitinha, onde ela chega eu arrependo os corações É danadinha e safadinha, mas ela sabe conquistar uma paixão É gostosinha e bonitinha, onde ela chega eu arrependo os corações Donadinha e safadinha sei que ela é, só anda de mini saia para chamar atenção Ela passa desfilando, é um mulherão, veja que copinho lindo ela é um avião Donadinha e safadinha sei que ela é, só anda de mini saia para chamar atenção Ela passa desfilando, é um mulherão, veja que copinho lindo ela é um avião Donadinha e safadinha sei que ela é, só anda de mini saia para chamar atenção Ela passa desfilando, é um mulherão, veja que copinho lindo ela é um avião Donadinha e safadinha sei que ela é, só anda de mini saia para chamar atenção Ela passa desfilando, é um mulherão, veja que copinho lindo ela é um avião É danadinha e safadinha, mas ela sabe conquistar uma paixão É gostosinha e bonitinha, onde ela chega eu arrependo os corações É danadinha e safadinha, mas ela sabe conquistar uma paixão É gostosinha e bonitinha, onde ela chega eu arrependo os corações É danadinha e safadinha, mas ela chega eu arrependo os corações É danadinha e safadinha, mas ela sabe conquistar uma paixão É gostosinha e bonitinha, onde ela chega eu arrependo os corações É danadinha e safadinha, mas ela sabe conquistar uma paixão É gostosinha e bonitinha, onde ela chega eu arrependo os corações É danadinha e safadinha, mas ela sabe conquistar uma paixão É gostosinha e bonitinha, onde ela chega eu arrependo os corações É danadinha e safadinha, mas ela sabe conquistar uma paixão É gostosinha e bonitinha, onde ela chega eu arrependo os corações É danadinha e safadinha, mas ela sabe conquistar uma paixão É gostosinha e bonitinha, onde ela chega eu arrependo os corações O que pode acontecer, o seu jeito de me olhar Toda vez que eu te vejo, fico louca pra te amar Esse teu jeitinho lindo, me convida a passear Bate o coração no peito, concedi de te amar Vejo tudo acontecer, todo sonho com você Sinto uma dor no peito, não consigo esconder Estou amando você Vejo tudo acontecer, todo sonho com você Sinto uma dor no peito, não consigo esconder Estou amando você O que pode acontecer, o seu jeito de me olhar Toda vez que eu te vejo, fico louca pra te amar Esse teu jeitinho lindo, me convida a passear Bate o coração no peito, concedi de te amar Vejo tudo acontecer, todo sonho com você Sinto uma dor no peito, não consigo esconder Estou amando você Vejo tudo acontecer, todo sonho com você Sinto uma dor no peito, não consigo esconder Estou amando você É o forró Joãozinho Cortella e Silva A doce Doutida Ela é a sereia do meu oceano A estrela mais linda do amanhecer Ela é a cabocla mais linda do Iemanjá Ela na vida jurema pra mim que eu beijei Ela é a sereia do meu oceano A estrela mais linda do amanhecer Ela é a cabocla mais linda do Iemanjá Ela na vida jurema pra mim que eu beijei Vem dançar merengue, delirar no meu prazer Nesse ritmo gostoso, só vai dar eu e você Vem dançar merengue, delirar no meu prazer Mexa o corpo em uma arena, deixe tudo acontecer Vem dançar merengue, delirar no meu prazer Nesse ritmo gostoso, só vai dar eu e você Vem dançar merengue, delirar no meu prazer Mexa o corpo em uma arena, deixe tudo acontecer Ela é a sereia do meu oceano A estrela mais linda do amanhecer Ela é a cabocla mais linda do Iemanjá Ela vem da jurema pra mim que eu beijei Ela é a sereia do meu oceano A estrela mais linda do amanhecer Ela é a cabocla mais linda do Iemanjá Ela vem da jurema pra mim que eu beijei Vem dançar merengue, delirar no meu prazer Nesse ritmo gostoso, só vai dar eu e você Vem dançar merengue, delirar no meu prazer Mexa o corpo em uma arena, deixe tudo acontecer Vem dançar merengue, delirar no meu prazer Nesse ritmo gostoso, só vai dar eu e você Vem dançar merengue, delirar no meu prazer Mexa o corpo em uma arena, deixe tudo acontecer Joãozinho Cortelane Silva, a doce bandida Vem dançar merengue, delirar no meu prazer Quero te namorar Eu vou te deixar louca Te beijar na boca Você vai gostar Mas, se você fizer gostoso Nesse teu corpinho Eu posso ficar louco Mexa o sapatinho que é bom demais Gêmeo gostosinha, louca de prazer Mexa o sapatinho que é bom demais Nesse teu corpinho eu quero me aquecer Mexa o sapatinho que é bom demais Gêmeo gostosinha, louca de prazer Mexa o sapatinho que é bom demais Nesse teu corpinho eu quero me aquecer Música Quero te namorar Quero te namorar Eu vou te deixar louca Te beijar na boca Você vai gostar Mas, se você fizer gostoso Nesse teu corpinho Nesse teu corpinho eu posso ficar louco Mexa o sapatinho que é bom demais Gêmeo gostosinha, louca de prazer Mexa o sapatinho que é bom demais Nesse teu corpinho eu quero me aquecer Mexa o sapatinho que é bom demais Gêmeo gostosinha, louca de prazer Mexa o sapatinho que é bom demais Nesse teu corpinho eu quero me aquecer Música 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 Quando você me abraçou Me falando de amor Foi lindo, maravilhoso Uma troca de carinho Nascia entre nós dois Depois do primeiro beijo Foi aumentando a paixão Percebi naquela hora Que uma mulher carinhosa Ganhava o meu coração Foi bonito, foi gostoso Quando ela me abraçou Foi lindo, maravilhoso Quando a gente se beijou Sou um homem apaixonado Uma mulher carinhosa Me chamando de amor Sou um homem apaixonado Uma mulher carinhosa Me chamando de amor Quando você me abraçou Me falando de amor Foi lindo, maravilhoso Uma troca de carinho Nascia entre nós dois Depois do primeiro beijo Foi aumentando a paixão Percebi naquela hora Percebi naquela hora Que uma mulher carinhosa Me chamando de amor Sou um homem apaixonado Uma mulher carinhosa Me chamando de amor Foi bonito, foi gostoso Quando ela me abraçou Quando ela me abraçou Foi lindo, maravilhoso Quando a gente se beijou Sou um homem apaixonado Uma mulher carinhosa Me chamando de amor Sou um homem apaixonado Uma mulher carinhosa Me chamando de amor Sou um homem apaixonado Uma mulher carinhosa Me chamando de amor Sou um homem apaixonado Uma mulher carinhosa Showzinho dos teclados É a nova sensação Tocando e cantando Fazendo você dançar A galera agita Bate na palma da mão Toque mais showzinho Toque nossos corações Cante, toque, cante Levante a multidão O som é pesado Nem que pode reclamar É pressão total Todo mundo vai dançar No pancadão do reggae Vamos beber e cantar Errou, errou Vamos beber, vamos dançar Vamos cantar Errou, errou No pancadão eu quero ver você dançar Errou, errou Vamos beber, vamos dançar Vamos cantar Errou, errou No pancadão eu quero ver você dançar Showzinho dos teclados é a nova sensação Tocando e cantando fazendo você dançar A galera agita, bate na palma da mão Toquem mais Jãozinho, toquem nossos corações Cante, toque, cante, levante a multidão O som é pesado, ninguém pode reclamar É pressão total, todo mundo vai dançar No pancadão do reggae, vamos beber e cantar Errou, errou, vamos beber, vamos dançar, vamos cantar Errou, errou, no pancadão eu quero ver você dançar Errou, errou, vamos beber, vamos dançar, vamos cantar Errou, errou, no pancadão eu quero ver você dançar Errou, errou, vamos beber, vamos dançar, vamos cantar Errou, errou, no pancadão eu quero ver você dançar Errou, errou, vamos beber, vamos dançar, vamos cantar Errou, errou, no pancadão eu quero ver você dançar Errou, errou, no pancadão eu quero ver você dançar Vem, vem, vem meu amor, vem me amar No balanço do forró, quero ver você dançar Vem, vem, vem meu amor, vem me amar No balanço do forró, quero ver você dançar Vem, vem, vem meu amor, vem me amar No balanço do forró, quero ver você dançar Dançando short, junto com o boneirão Mexendo a bundinha, vai descendo até o chão Eu quero ver ninguém ficar parado No swing desta festa, quero você do meu lado Dançando short, junto com o boneirão Mexendo a bundinha, vai descendo até o chão Eu quero ver ninguém ficar parado No swing desta festa, quero você do meu lado Vem, vem, vem meu amor, vem me amar No balanço do forró, quero ver você dançar Vem, vem, vem meu amor, vem me amar No balanço do forró, quero ver você dançar Vem, vem, vem meu amor, vem me amar No balanço do forró, quero ver você dançar Dançando short, junto com o romeirão Mexendo a bundinha, vai descendo até o chão Eu quero ver, ninguém fica parado No swing dessa festa, quero você do meu lado Dançando short, junto com o romeirão Mexendo a bundinha, vai descendo até o chão Eu quero ver, ninguém fica parado No swing dessa festa, quero você do meu lado Vem, vem, vem meu amor, vem me amar No balanço do forró, quero ver você dançar Vem, vem, vem meu amor, vem me amar No balanço do forró, quero ver você dançar Vem, vem, vem meu amor, vem me amar No balanço do forró, quero ver você dançar Vem, vem, vem meu amor, vem me amar No balanço do forró, quero ver você dançar Dançando short, junto com o romeirão Mexendo a bundinha, vai descendo até o chão Eu quero ver, ninguém fica parado No swing dessa festa, quero você do meu lado Dançando short, junto com o romeirão Mexendo a bundinha, vai descendo até o chão Eu quero ver, ninguém fica parado No swing dessa festa, quero você do meu lado Vem, vem, vem meu amor, vem me amar No balanço do forró, quero ver você dançar Vem, vem, vem meu amor, vem me amar No balanço do forró, quero ver você dançar Vem, vem, vem meu amor, vem me amar No balanço do forró, quero ver você dançar Vem, vem meu amor, vem me amar No balanço do forró, quero ver você dançar Vem, vem, vem meu amor, vem me amar No balanço do forró, quero ver você dançar Vem, vem, vem meu amor, vem me amar No balanço do forró, quero ver você dançar Vem, vem, vem meu amor, vem me amar No balanço do forró, quero ver você dançar Vem, vem, vem meu amor, vem me amar No balanço do forró, quero ver você dançar Vem, 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 Vou até o sol roiar, esse forró tá do jeito que eu quero tá cheinho de mulher e vou dançar a noite inteira Esse forró tá do jeito que eu quero tá cheinho de mulher e vou dançar a noite inteira Não vou dar mal e não me vou pro meio do salão, vou chamar a mulherada e começar a brincadeira Aqui nesse forró ninguém pode parar, se não sabe dançar mas você pode balançar Pode balançar, pode balançar, aqui nesse forró todo mundo vai dançar Pode balançar, pode balançar, se não sabe dançar mas você pode balançar Pode balançar, pode balançar, aqui nesse forró todo mundo vai dançar Pode balançar, pode balançar, com Jocinho e Elane você pode balançar Esse forró tá ficando porreta, esse forró eu vou até o sol roiar Esse forró tá do jeito que eu quero tá cheinho de mulher e vou dançar a noite inteira Esse forró tá do jeito que eu quero tá cheinho de mulher e vou dançar a noite inteira Não vou dar mal e não me vou pro meio do salão, vou chamar a mulherada e começar a brincadeira Aqui nesse forró ninguém pode parar, se não sabe dançar mas você pode balançar Pode balançar, pode balançar, aqui nesse forró todo mundo vai dançar Pode balançar, pode balançar, se não sabe dançar mas você pode balançar Pode balançar, pode balançar, aqui nesse forró todo mundo vai dançar Pode balançar, pode balançar, com Jocinho e Elane você pode balançar Pode balançar, pode balançar Aqui nesse forró todo mundo vai dançar Pode balançar, pode balançar Se não sabe dançar mas você pode balançar Pode balançar, pode balançar Aqui nesse forró todo mundo vai dançar Pode balançar, pode balançar Conjoncire e Alônia e você pode balançar Do sede dessa mata eu quero assombrar Tomar banho de cachoeira, ver as águas rolar Quero ouvir o canto dos pássaros, quero curtir a natureza Sou uma estrela, eu sou o poeta do nosso Brasil Sou uma estrela, eu sou o poeta do nosso Brasil Gosto de cantar reggae, sou da nação regueira Dance comigo reggae, a dança do nosso país Venha curtir o som, dance reggae com emoção Quero ouvir o canto bonito dessa multidão Somos nós, a nação regueira do nosso Brasil Quero ouvir o canto bonito dessa multidão Somos nós, a nação regueira do nosso Brasil Do sede dessa mata eu quero assombrar Tomar banho de cachoeira, ver as águas rolar Quero ouvir o canto dos pássaros, quero curtir a natureza Sou uma estrela, eu sou o poeta do nosso Brasil Sou uma estrela, eu sou o poeta do nosso Brasil Gosto de cantar reggae, sou da nação regueira Dance comigo reggae, a dança do nosso país Venha curtir o som, dance reggae com emoção Quero ouvir o canto bonito dessa multidão Somos nós, a nação regueira do nosso Brasil Quero ouvir o canto bonito dessa multidão Somos nós, a nação regueira do nosso Brasil Gosto de cantar reggae, sou da nação regueira Dance comigo reggae, a dança do nosso país Venha curtir o som, dance reggae com emoção Quero ouvir o canto bonito dessa multidão Somos nós, a nação regueira do nosso Brasil Quero ouvir o canto bonito dessa multidão Somos nós, a nação regueira do nosso Brasil Quero ouvir o canto bonito dessa multidão Somos nós, a nação regueira do nosso Brasil Vou pedir licença para me apresentar Sonhozinho do secado que cheguei para ficar Sou do Piauí, mas moro aqui em São Paulo Venha comigo galera, balançar e confiar É, é Joãozinho dos teclados Tá, 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 balançando a multidão Vai dançando e mexendo a bundinha Balando coxa com coxa aqui nesse corrazão É, é Joãozinho dos teclados Tá, 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 balançando a multidão Vai dançando e mexendo a multidão Balando coxa com coxa aqui nesse corrazão Vou pedir licença para me apresentar Sonhozinho do secado que cheguei para ficar Sou do Piauí, mas moro aqui em São Paulo Venha comigo galera, balançar e confiar É, é Joãozinho dos teclados Tá, 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 balançando a multidão Vai dançando e mexendo a bundinha Balando coxa com coxa aqui nesse corrazão É, é Joãozinho dos teclados Tá, 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 balançando a multidão Vai dançando e mexendo a bundinha Balando coxa com coxa aqui nesse corrazão É, é Joãozinho dos teclados Tá, 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 balançando a multidão Vai dançando e mexendo a bundinha Balando coxa com coxa aqui nesse corrazão É, é Joãozinho dos teclados Tá, 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 balançando a multidão Vai dançando e mexendo a bundinha Balando coxa com coxa aqui nesse corrazão Vai dançando e mexendo a bundinha Todo dia eu pôr do sol Eu vou pra aquela pracinha Linda como uma sereia Só pra ver você passar Quando eu vi você passar Fiquei a te desejar Desfilando em minha frente Me matando de desejos Ah, meu Deus Veja que tentação Ele é o tesão Me fazendo sofrer de emoção Só você pode fazer feliz Esse meu coração Que por você vive sofrendo de paixão Que por você vive sofrendo de paixão Ah, meu Deus Veja que tentação Ele é o tesão Me fazendo sofrer de emoção Só você pode fazer feliz Esse meu coração Que por você vive sofrendo de paixão Todo dia eu pôr do sol Eu vou pra aquela pracinha Linda como uma sereia Só pra ver você passar Só pra ver você passar Quando eu vi você passar Fiquei a te desejar Desfilando em minha frente Me matando de desejos Ah, meu Deus Veja que tentação Veja que tentação Ele é o tesão Me fazendo sofrer de emoção Só você pode fazer feliz Esse meu coração Que por você vive sofrendo de paixão Ah, meu Deus Veja que tentação Ele é o tesão Me fazendo sofrer de emoção Só você pode fazer feliz Esse meu coração Que por você vive sofrendo de paixão Ah, meu Deus Veja que tentação Ele é o tesão Me fazendo sofrer de emoção Só você pode fazer feliz Só você pode fazer feliz Sofrendo de paixão Sofrendo de paixão Sofrendo de paixão Sofrendo de paixão Sofrendo de paixão